O médico ortopedista e traumatologista lidera a equipe de especialistas do Hospital Tereza Mússia, em Pato Branco. É reconhecido internacionalmente em sua profissão. Mússia é mais um dos milhares de brasileiros que contraíram o novo coronavírus e, juntamente com a esposa, Dona Ângela, esteve internado na Policlinica São Vicente de Paula, em Francisco Beltrão. Por chamada de vídeo, ainda internado, ele falou como estava se sentindo no início da tarde desta segunda-feira. Contou como foi a contaminação e alerta a todos para terem muito respeito com esta doença. Já estou bem mais fortalecido. Há uma semana que a gente está passando por esse sofrimento. Eu, na verdade, não cheguei a afundar tanto, a me debilitar tanto. Mas a minha esposa, sim, ela ficou muito debilitada, ela teve muita dificuldade respiratória, tanto que ela está ainda na UTI. E deve ficar esta semana. Mas está bem? Mas está bem, está bem. Assim, ela está numa recuperação progressiva. Assim, foi até... a gente ficou muito feliz porque ela estava em vias de ser entubada, mas não teve necessidade. Quando ela entrou numa máscara que faz uma oxigenação subpositiva, que é o tal de CEPAC. E aí ela conseguiu se recuperar, ela conseguiu oxigenar melhor, mas ela ainda não consegue ficar sem o oxigênio. Sim. Portanto, como ela inspira mais cuidados, ela está na UTI. Me diz uma coisa, doutor. Quais foram os sintomas? O que determinou o senhor a procurar ajuda médica em função da COVID? Ali, é muito interessante porque a Anja se sentiu mal. Na verdade, a contaminação foi dentro da nossa casa, porque a nossa moça que trabalha com a gente, ela manifestou os sintomas, a gente afastou na quarentena e faltando 4, 5 dias para ela voltar, a Anja começou a manifestar dor no corpo, mal-estar, febre e tosse. E eu estava bem, eu não tinha nada. Eu realmente, quando eu piorei, assim, muito pouco, eu tive poucos sintomas. Eu tive, assim, mais dor de cabeça, um pouquinho de dor no corpo. Mas quando eu levei a Anja para avaliação médica, a pneumologista falou, Moussi, automaticamente você vai ter que fazer uma tomografia dos pulmões, porque essa doença é traiçoeira. Às vezes ela está te afetando a parte pulmonar, você não está percebendo. E foi exatamente a minha sorte. Porque quando eu fiz a tomografia, já apareceram várias lesões nos dois pulmões. Como aí ela exigiu que eu tivesse, que eu fosse feito um internamento para um tratamento de emergência, como se diz, né? Endovenoso, todos os cuidados, uso da cloroquina, antibiótico, corticoide, de enoxiparina, que é o anticoagulante, antibiótico de largo espectro. E, realmente, eu não precisei nem ir para o oxigênio, nada. Eu fiquei o tempo todo muito bem. Hoje que eu tive uma manifestação muito grande de dor de brincadeira. Mas, em compensação, a minha mulher, ela teve muito mal-estar. Dor no corpo todo, tosse, uma indisposição, sensação de que ela ia cair, que ela não conseguia se manter em terra. Bom, diante disso que o senhor viveu aí, o que o senhor diria para a população? Porque a gente percebe que tem gente tendo a vida como se não existisse a doença, né? Exatamente, é muito perigoso. Eu perdi um tio hoje, que tem a minha idade. Ele está em Ourinhos, internado, é de Campinas, ele está há 20 dias com o Covid. E ele estava na UTI e ele não existiu. Ele, por sinal, é tio da Anja. Ele faleceu essa madrugada. Essa doença, ela é traiçoeira. Não dá para brincar. A maneira de você se contaminar é a que você menos espera. Por exemplo, no consultório, nos hospitais, a gente toma o maior cuidado do mundo. Limpa tudo, esteriliza, passa álcool, hipoclorito. A chance é muito pequena. Mas em casa a gente está muito mais vulnerável do que em qualquer outro ambiente. Porque os cuidados, às vezes, nem sempre são tomados. E as pessoas acham que isso é brincadeira. Não é brincadeira. Isso aí mata. As pessoas têm que entender isso. Principalmente numa faixa etária um pouco mais avançada, acima dos 60 anos. É para o caso. Sorte que eu tenho muita atividade física, eu faço muito esporte, eu tenho uma alimentação extremamente saudável. Mas quem não tem isso, tem uma dificuldade muito grande para recuperar. Então, nesse aspecto, o organismo mais debilitado pela própria idade sofre muito mais. As pessoas têm que se conscientizar disso, sabe? Então, o meu alerta é assim, não subestimem essa doença. Não subestimem. Ela está aí, ela pega e há uma previsão que o próprio Conselho Regional de Medicina me passou hoje no comunicado, que há uma tendência de alta contaminação nessas próximas semanas. Então, é um alerta que não dá para brincar, sabe? As coisas não são simples como as pessoas acham que é. É muita conversa, muita conversa. Eu, para falar a verdade, no início eu até subestimei também. Achei que tinha muita coisa política, que era mais hoje. Depois de um certo tempo, quando eu fui ver que a agressividade era grave, a gente muda o conceito. Obrigado.